Hello everybody, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês, que é mostrando as minhas tatuagens e contando um pouco do significado delas. Algumas tem o significado, outras eu fiz porque eu achei legal, bonito, mas na... Tipo, todas eu pensei muito, né, porque não é igual um piercing, que tu vai lá e fura e depois se tu enjoar, tu vai lá e tira e o buraco fecha. Ou não, né, tipo, o meu abrigo não fechou mais. Eu já tive duas vezes o piercing na nariz e fechou, e aqui no Trago também eu tive e fechou. Então, tatuagem é uma coisa que tu tem que pensar muito antes de fazer. A primeira que eu fiz eu tinha 16 anos, então eu sabia mais ou menos o que eu queria ou não queria. Então, a primeira que eu fiz foi com 16, mas também foi com relação, tipo, foi uma tatuagem familiar. Foi em homenagem à minha família, então... e depois as outras eu fui fazendo durante os anos. Mas a primeira mesmo que eu fiz foi com 16 anos. Uma coisa que eu penso sobre tatuagem é que, primeiro, você tem que pensar muito bem antes de fazer uma tatuagem. Não é fazer por impulso, não é olhar ali, tipo, ah, gostei dessa tatuagem, vou ir lá e vou fazer. Tem que pensar muito bem, porque é uma coisa que vai durar o resto da sua vida. Você vai ficar velhinha e vai ficar toda enlugadinha e vai estar com a tatuagem, vai morrer com a tatuagem. Então, é uma coisa que tem que pensar muito, muito, mas muito bem. Não fazer uma coisa que não tenha significado pra você. Tô dando um exemplo. Por exemplo, gostou de alguma tatuagem que eu tenha? Se inspirar na minha tatuagem é uma coisa. Agora, pegar e ir lá e fazer completamente igual, ou fazer uma coisa, tipo, uma coisa que tenha sentido pra mim, não tenha sentido nenhum pra você, eu não acho legal. Eu acho que tu tem que fazer uma coisa que tu realmente vai curtir, que tu realmente vai... Que realmente vai fazer sentido pra ti. E... Então, eu vou começar do princípio. Começar pela primeira tatuagem. Tipo, eu não sei muito bem a ordem, eu acho que eu sei mais ou menos, mas vamos lá. Primeira tatuagem que eu fiz foi essa que eu falei em homenagem à minha família, que é essa aqui, no meu ombro. Quando eu fiz ela, eu tinha 16 anos. Minha mãe foi comigo, autorizou, tá, 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 porque não pode mais, né? Só com maior de 18 anos, agora eu fiz a tatuagem. Aqui em Santa Catarina, eu sei que é assim, lá no Rio Grande do Sul, acho que não é. Acho que a partir de 16 já pode, não sei. Acho eu, não estou falando que pode ou não pode. Quem sou eu que fala alguma coisa. Então, a primeira que eu fiz foi essa aqui, que é um símbolo de infinito, escrito love, porque, tipo, o infinito, ele parece uma letra L também, além de ser um infinito, ele parece um L. Aí tem escrito, é o símbolo de infinito, com love, um E, que é da minha mãe, do meu pai, e dos meus dois irmãos, todos são com um E, e um coraçãozinho do lado. Então, essa é a primeira tatuagem que eu fiz. Depois, essa tatuagem eu fiz aqui em balneário. Aí, depois, todas as outras que eu fiz, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, é uma diretatua, é lá de livramento. Ele, às vezes, atende em Caxias, do Sul, às vezes ele atende... Ele falou que está para vir em Florianópolis, não sei quando, mas ele pretende. Então, é só eu curtir a página dele, que vai ficar por dentro. E o que eu gosto dele é assim, eu levo uma tatuagem inspiração para ele, e ele faz uma para mim, entendeu? Ele não copia a tatuagem que eu levei para ele. Ele meio que remodela, ele faz uma coisa que seja mais na minha cara. Ele meio que customiza a tatuagem, e eu acho legal isso. Quem tem esse dom de fazer isso. Tipo, não simplesmente pegar a tatuagem, copiar do jeito que está, e fazer na pessoa, entendeu? Eu gosto dele porque ele faz... Ele meio que customiza a tatuagem conforme a pessoa, assim. Acho legal. Então, todas as outras tatuagens que eu fiz, foi com ele. Eu tenho um total... Agora, com essa última que eu fiz, eu tenho 10 tatuagens. Estou pretendendo fazer mais, só estou esperando a oportunidade. Continuando, a outra tatuagem que eu tenho é essa aqui, que é a Cláudia Sol. É por eu gostar bastante de música, porque eu fazia faculdade de música, eu gosto bastante de cantar. Então, foi uma época que eu estava bem nessa área da música mesmo. Daí eu fiz essa tatuagem. Junto com ela, eu fiz essa aqui que está escrito Don't forget to love yourself. E, traduzindo, quer dizer, não esqueça de se amar. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, você tem que se amar. Antes de amar uma pessoa, você tem que se amar. Antes de qualquer coisa, tem que se amar. E eu fiz ela pra mim, não, nunca esqueci disso. A outra que eu tenho aqui na nuca, ela é uma cruz. É mais pelo catolicismo, mais porque eu sou católica. É mais por Jesus, essas coisas assim. Eu fiz a cruz na minha nuca, pra ele sempre estar me acompanhando. Essas três eu fiz numa sessão só. No mesmo dia eu fiz essas três. Depois, eu tenho que ver pra mim não esquecer, que tá tudo escondido, mas às vezes não é. Eu tenho essa aqui também, que é um diamante. Eu acho lindo. Nas outras pessoas, tatuagem colorida. Por exemplo, o Aris tem o braço quase todo colorido. Tipo, metade é colorido, o resto não é mais... Ele pretende arrumar isso aí. Então, eu acho lindo nos outros, mas em mim, eu não curto. E eu queria muito fazer uma tatuagem colorida, só pra ver como é que era. Então, eu decidi fazer esse diamantezinho aqui, bem pequenininho. E era um diamante que eu gostava bastante. Eu baixei ele na internet. Tipo, ele não é tatuagem. Eu achei... Eu acho que era um plano de fundo de celular que eu usava, muito antigamente. E eu levei pra ele. E eu pedi que ele fizesse mais ou menos como tava na foto. Não era uma tatuagem, era um plano de fundo de celular. E ele foi lá e fez. E ficou igualzinho, tipo, ficou do jeitinho que eu achava que ia ficar. E é esse aqui. O que mais eu tenho aqui nos braços? Eu tenho essa tatuagem aqui. O que que tá escrito, né? Ah. Às vezes esquece de dar um tipo... Eu tenho essa tatuagem aqui atrás, que é com a minha prima. É... Until I Stop Breathing. Tá escrito. Até eu parar de respirar. Então, quer dizer que nós seremos amigas, nos amaremos até a gente parar de respirar. Que fofo, né? Muito bonitinho. Ó. Tenho também essa aqui. Ela é uma mandala. A tatuagem que eu levo em inspiração pra ele era bem maior. Só que eu não gosto de coisa muito grande. Ah, não sei aquela que eu tenho nas costas. Daí eu queria fazer no braço, queria fazer a menorzinha. Daí ele desenhou. Essa aqui foi uma aqui. Das que ele fez pra mim. Tipo assim, eu levei a inspiração e ele customizou ele fez a minha cara. E eu amo a maior paixão. Significa busca pelo paz interior. Eu tenho também uma flor de lótus nas copas. Que depois eu vou passar um takezinho aí pra vocês verem. Porque agora não dá pra ver, né? Porque eu tô de camiseta. Ela é desse tamanhinho assim, eu acho. Tamanhinho é bom, né? Desse tamanhinho aqui, ó. Ela é desse tamanho assim. E significa crescimento espiritual, longevidade e pureza do coração e da mente. Eu acho linda os tecnicados das mandalas, dos maoris, do flor de lótus, flor de lixo, essas tatuagens assim, eu acho muito massa. E daí eu gosto mais desse estilo assim, de tatuagem mais preta. Mais que tenha esses desenhos mais detalhados, sabe? Eu acho muito legal. Aí eu tenho duas minhas pernas. Uma na esquerda? Nossa, eu não sei o que é. Esquerda? É uma na esquerda. Tá escrito. O que que tá escrito? É... Eu peguei ela numa música do Los Hermanos. Eu não tô lembrando a música agora, mas é aqui, ó. Moça, olha só o que eu te escrevi. É preciso força pra sonhar. Então o que eu tenho escrito na minha perna, depois desse show, o que que eu fiz. É... É preciso força pra sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Sim, eu tenho tudo isso tatuado na minha perna. E eu gosto bastante dessa frase. Como vocês ouviram, vocês devem perceber o que é você que fica, né? Por mais que a gente passe por... Então, por mais que a vida não seja fácil, mesmo a vida não sendo fácil, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Tem que continuar batalhando, indo em frente. Porque a estrada vai além do que se vê, entendeu, gente? Então é isso. E acho que foi tudo, né? Só falta a última, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nossa. É, falta a última, a última é na perna direita, foi a última que eu fiz. E ela não tem um significado assim, ah, meu Deus, significa isso. Não. É uma tatuagem que eu acho muito bonita, que eu adorei. Tipo, ela parece uma tornozeleira. Muito, 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 muito máscara, muito máscara, muito top, muito pica. Eu adorei. Então é isso. As minhas dez tatuagens são essas. O significado delas são esses. Eu ainda pretendo fazer mais tatuagens. Tô pensando ainda em quais, mas pretendo. Como diz a minha família, eu sou um jibizinho. Mas olha, as minhas tatuagens, tipo, é uma longe da outra. Não parece que eu sou um jibizinho, porque elas estão todas escondidas, né? As que são mais aparentes são essas aqui, ó. Ó, no meu braço. O resto não aparece. Eu não enxergo. As que estão aqui atrás de mim, eu não enxergo, né? Até porque eu não tenho olho atrás da cabeça. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra ajudar a divulgação. Se inscrever no canal, pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu posto vídeos novos. Seguir a gente nas redes sociais, vou deixar aqui no vídeo e no box de informações. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Qualquer ideia, sugestão de algum vídeo que vocês queiram ver aqui no canal, é só deixar nos comentários também. E é isso. Beijinhos do coração e até a próxima. Tchau!